As imagens contidas nesta matéria pertencem ao mascoteclassicos.com.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com Neste vídeo nós vamos falar sobre o Corsair 71 o melhor e mais completo compacto entre os anos de 1968 e 1972 O projeto Ford já nasceu mergulhado em uma briga bastante acirrada com os modelos Volkswagen 1600 que chegaram exatamente na mesma época O Volkswagen Sedan, o Fusca e seus irmãos da família Volkswagen 1600 formavam o grupo dos veículos zero quilômetros mais baratos e de melhor revenda do país Mas a Ford tinha um produto diferenciado com uma plataforma mais moderna com mais conforto e segurança Sem contar que o motor 1.3 da Ford do Corsair era mais ágil e de maior velocidade final A Ford ainda estava iniciando o aprendizado de comércio de carros compactos aqui na América do Sul A montadora estava habituada a comercializar utilitários e carros de luxo de grande porte como os modelos de sua subsidiária Willys Overland Mas o aprendizado foi rápido e rendeu bons frutos O Ford Corsair 71 estava em seu terceiro ano de produção e sozinho tinha um número de unidades emplacadas no mesmo patamar de toda a família Volkswagen 1600 ficando atrás apenas do Volkswagen Sedan Fusca O ponto negativo do Ford Corsair entre 1968 e 1972 ficava por conta do sistema de acoplamento das rodas as famosas cruzetas que exigiam manutenções preventivas e corretivas constantes Para proprietários menos atentos a falta de manutenção no acoplamento das rodas principalmente nas dianteiras era a certeza de ficar pelo caminho Mas o que mais chamava a atenção na concorrência do mundo dos compactos na ocasião era que o modelo da montadora americana conseguia alcançar velocidade final real de 141 km por hora com um motor 1.3 nas versões Standard e Luxo marca que os modelos 1.6 ou 1600 Volkswagen não conseguiam alcançar O Corsair 71 era oferecido nas carrocerias Coupé e Sedan nas versões Standard e Luxo equipado com motor 1.3 e a versão GT 1.3 na carroceria Coupé No final do mesmo ano a montadora inova e lança o Corsair GT com um novo motor 1.4 de 85 cavalos brutos aproximadamente 67 cavalos líquidos Hoje no mercado de carros antigos a carroceria Coupé como a da nossa matéria é a mais procurada recebe mais de 50 mil buscas por mês na internet É impressionante a força da família Ford Corsair no mundo dos carros clássicos um veículo de bastante rotatividade nos pátios de revendedores de carros antigos e colecionadores Ainda é um dos poucos colecionáveis com preço dentro da realidade Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Mais uma vez, muito obrigado Visitem o MotorTudo.com E visitem o MotorTudo nas páginas das redes sociais Muito obrigado e um grande abraço Obrigado por assistir! 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 Obrigado por assistir!